Olá, o Manducar começa agora e sempre com conteúdos especiais para você que curte muito veículos e claro, ofertas maravilhosas. Mejo Black Friday também tem Black Friday aqui no setor de seminovos da Artivel e hoje a gente vai trazer carro de até 29 mil reais. Para começar, tem uma oferta de Onix para você por menos de 50 mil e o Fabinho vai trazer detalhes dessa promoção de Black Friday. Fabinho, qual modelo que você traz para a gente hoje? Isso mesmo, Onix LS 2016 completo, ar, direção, vidro, traver, bag, ABS por menos de 50 mil reais. Ele é 49 mil, hoje a gente vai fazer desconto para 46,990. E a gente está falando de um carro 2016 que está com cerca de 53 mil quilômetros rodados apenas, mas que você aproveita porque tem ótima procedência. Vamos mostrar um pouco o interior do veículo, Fabinho? Fabinho, vem para cá, olha para você ver como é que está o carro, já completinho já, ar, direção, vidro, traver, bag, ABS, banco, regulagem de altura, som e outra coisa, o carro é o único dono. Fabinho, o Onix também é famoso pela economia de combustível, né? Então, para quem está querendo um carro para rodar bastante no dia a dia, vale a pena. Isso mesmo, olha para você ver, o carro já está bem bonito, bem conservado, o único dono, periciado do mesmo, né? Todos os carros nossos são periciados, vistoria cautelar ou análise a car ou década vistoria. E falando em vários carros, tem várias marcas e modelos, o Fast aqui do Semi Novo sempre está cheio, a rotatividade é alta, por quê? Vem de um, já chega outro modelo, como é o caso desse Ford Festa que vai ter promoção agora para você que está ligado aqui no Manducar. Esse carro está saindo barato, mas você ainda vai dar um desconto extra. Isso mesmo, o Fiesta 2014 com apenas 48 mil km rodado, olha para você ver, o preço dele hoje com desconto especial por R$ 29 mil. Isso mesmo, de R$ 30.990 para você, espectador aqui do Manducar, espectadora, por R$ 29 mil redondinho. Então, está querendo um carro abaixo de R$ 30 mil e falou, estou rodando, não acho, é só correr aqui para a Artivel. E esse carro aqui é o Ford Fiesta 1.0 Flex, que já vem com vidros e travas elétricas e você aproveita essa promoção. E é um carro 2014, mas está com baixa quilometragem, 48 mil km rodados. Agora, para quem já prefere Hyundai, por exemplo, tem esse HB20 Spice também 1.0, que hoje você aproveita para levar aqui no setor de seminovos da Artivel. Isso mesmo, e olha para você, HB20 2015, 15 e olha para você, o interior desse carro, olha para você ver que espetáculo esse carro por dentro. Vem cá para vocês dar uma olhada, vamos conferir por dentro. Banco em couro, olha para você ver, ar, direção, vidro trava, som, sono volante e olha para você, impecável por dentro esse som. E o melhor é o preço, né Fabinho? Isso mesmo, vidro elétrico traseiro, roda de liga leve e, além de mais, o preço, 49,990. Isso mesmo, um HB20 2015 completasso, com rodas, som, sono volante, por quanto? Aproveite porque está por 49,990. Conferiu três ofertas aqui da Artivel, lembrando que o Fiesta tem um valor abaixo aí do que a gente tem ali no vidro dele, viu? Ele está sendo por 29 mil e outras duas opções, o Onix e o HB20, faz para você por 49,990. Gostou? Entra em contato porque carro é em conta, sim, sabe quem vende ainda mais rápido. É só ligar aqui na Artivel, né Fabinho? Isso mesmo, só ligar aqui no 2102-1800. Aproveite! Dica do Mando Car. E novidade dessa semana aqui no Mando Car é a variedade de veículos que tem aqui no Jefim Automóveis, na Avenida Perimetral, bem no centro de Pouso Alegre. E sobre isso agora eu vou falar com a Milton, porque a gente tem três modelos para mostrar para você, que com certeza um deles vai encaixar no que você deseja, e claro, caber no seu bolso. Oi, Milton! Tudo bem, Ana? Tudo bom! Hoje eu vou falar aqui um pouquinho da nossa picape. Nós estamos com uma Fiat Toro Volcano. Ela é 2020, 4x4, diesel, carro muito econômico. Está falando de uma picape cabine dupla, então. Único dono, tá? Laudo cautelar, todos os nossos carros têm um laudo cautelar aprovado. Eu entrego para você na parte aí. Um carro com quatro pneus novos. Gente, a gente está falando de uma Fiat Toro semi-nova para você aproveitar. E lembrando, tem tração 4x4. Um carro é um desse daqui que dá, seja para rodar com a família, para quem quer usar para o trabalho, serve para tudo. Para tudo, para tudo. Para ter espaço. Entendo, conforto. Essa daqui, por exemplo, uma coisa que eu acho legal é que ela tem o controle de multimídia tudo no volante. Tudo no volante, chave presencial, botão Start Stop. Então é só chegar e levar. Só chegar e levar. Agora, para quem está afim de um carro mais popular, está querendo hatch? Tem aqui uma raridade Ford Ka 2018, motor 1.5, com apenas 25 mil quilômetros. Apenas 25 mil quilômetros. Laudo cautelar, perícia cautelar aprovada. É um carro aí, quem está procurando para trabalhar com aplicativos. Está aí, a grande novidade e raridade na cidade. Esse, como você falou, é raridade, principalmente porque ele está com uma quilometragem baixíssima. E esse vocês estão vendendo por quanto? Esse está R$ 51,900. Vale destacar que aqui, não é? Temos o financiamento, trabalhamos com excelentes taxas de financiamento para todo tipo de carro. Zero e semi-nós. Agora, se a pessoa estiver afim de um carro mais robusto, diferente, eu vou trazer uma dica para você. É só levar essa linda Mercedes GLA 200. A gente está falando de um super SUV. Um SUV, um carro esportivo, um carro que fala por ele mesmo. Bancos aí personalizados, um carro 1.6, turbo, chave presencial, apenas 35 mil quilômetros rodados. Um carro esportivo muito bonito. Muito bonito. A gente pode falar não só no interior, como no exterior, que se destaca, que chama bem a atenção. E esse carro aqui, igual você falou, às vezes a pessoa está procurando o nacional, mas não pensa no conforto que um desses pode trazer. Super Mercedes que vai caber com certeza também no valor que a pessoa está prestando. E pegamos também o carro na troca, moto, temos excelentes taxas, como a gente falou. Vai trocar de carro? Estamos aqui. Vai vender o seu carro? Estamos aqui. Amigo, agora tem muita gente que acha que um carro desse sai muito além do preço que vocês estão pedindo. Quanto que está essa Mercedes? 180, é um carro de procedência com apenas 35 mil quilômetros rodados. A gente está falando de uma SUV considerada de luxo, um modelo esportivo, que as pessoas acham que às vezes sai bem além desse valor em nada. Não dá para levar, porque tem muitas facilidades para levar essa Mercedes aqui. Vem conversar com a gente, faz o test drive no carro, fica feliz. Isso mesmo. Então corre para cá, Jefim Automóveis, na Avenida Perimetral, centro de Pouso Alegre. A frota de veículos no sul de Minas cresceu muito nos últimos anos. E o maior crescimento detectado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística foi aqui em Pouso Alegre, onde esse índice foi de 55% entre 2011, quando a frota era de 62.858 veículos, até 2021, quando ela ultrapassou 97 mil veículos. Isso sem contar os dados das pessoas que vêm até o município para utilizar serviços como educação, saúde, trabalhar ou ainda passear, que é considerado a frota flutuante. Sobre esse assunto a gente vai conversar agora com a Lauren Lomelino, ela é assessora da Engenharia de Trânsito aqui da Prefeitura de Pouso Alegre. Lauren, a que se deve esse aumento tão grande aqui em Pouso Alegre mais do que nos outros grandes municípios da nossa região, como Varginha e Poços? Bom, Pouso Alegre está no entroncamento rodoviário privilegiado, próximo a São Paulo, tem a população flutuante, como você já mencionou, que vem para trabalhar, para os equipamentos de saúde. Então, Pouso Alegre teve esse crescimento muito grande, hoje ele está, segundo o IBGE, em 15º com relação à frota, comparado a 853 municípios de Minas Gerais. Então, assim, a frota cresceu muito e a cidade hoje não comporta todos esses veículos, né? O que tem sido feito pela Prefeitura? Tem algum estudo? Vocês acompanham essa evolução da frota até para fazer melhorias viárias aqui em Pouso Alegre? Sim, bom, a Secretaria de Trânsito tem adotado algumas medidas de intervenção, né, viárias, executa alguns projetos relacionados à sinalização, faz algumas supressões de estacionamentos para aumentar a faixa de rolamento, implantação de sentido único de circulação, que é uma medida de segurança, né, para evitar conflitos e muitas vezes as vias aqui do município, elas não contemplam o sentido duplo de circulação. Então, para trazer segurança e fluidez, acabamos que colocamos o sentido único para dar fluidez e segurança. O que a gente frisa muito nos novos loteamentos é pedir esse padrão mesmo de largura de vias, de calçadas, que atualmente a gente percebe, principalmente no centro, que as dimensões das vias não comportam. Então, para ter uma boa fluidez, muitas vezes a gente tem que fazer algumas intervenções viárias, né, como já havia mencionado. Pouso Alegre é um município que é atraente não só para as indústrias, como para as pessoas que se mudam para cá em busca de oportunidades de emprego e a probabilidade é que isso vai ser ampliado aí para os próximos anos. Como que vocês pretendem acompanhar as melhorias viárias juntamente também com essa evolução do município? Bom, a gente está executando agora, né, foi contratado pelo município, pela prefeitura, o plano de mobilidade. Então, o plano de mobilidade vai trazer muitas soluções viárias em vários entroncamentos que percebemos que tem muitos problemas. Então, com o plano de mobilidade a gente vai ter um norte, né, ele vai nos trazer diretrizes para que possamos aplicar algumas ações e planos mesmo para melhorar essa fluidez, melhorar o deslocamento, a segurança e contemplar também o transporte coletivo, né, contribuir para o uso dos veículos não motorizados, que são as bicicletas. Enfim, o plano de mobilidade ele vai trazer uma grande melhoria para a população. Então, ele vai durar aí até o ano que vem, até março de 2023, é a finalização desse plano. Então, com a finalização dele, vamos conseguir implementar essas soluções que ele vai trazer. E a gente vai priorizar algumas, ver o que precisa ser melhorado prontamente e seguir todo esse andamento para o resto dos anos aí. Uma das medidas que ajuda não só na segurança do trânsito, como também na sustentabilidade e preservação do planeta, é o estímulo, então, do uso de bicicletas, golpes e veículos não motorizados. Esse plano vai contemplar, então, ciclofaixas e ciclovias? Vai, vai sim. Ele vai nos trazer qual o melhor local para ter uma ciclovia, né, e dar realmente uma preferência para utilizar os veículos não motorizados. Obrigada. Sim. Entre as vias que passam por mudanças aqui em Pouso Alegre, pensando na melhoria de tráfego, principalmente, estão a Avenida Perimetral, que está em obras e tem trechos onde ela tem faixas com uma extensão de largura maior do que a anterior, as Avenidas Dique 1, Dique 2, a Noroeste, que foi reinaugurada, melhor, inaugurado o novo trecho recentemente, e também a Via Fazqueira, que é uma obra em andamento que pretende desafogar o tráfego da Avenida Antônio Escodelé, que dá acesso a todos os bairros da região do Fazqueira. Essas obras estão em andamento e podem melhorar a fluidez no trânsito de Pouso Alegre, não só para quem mora no município, mas para quem passa por aqui ou utiliza serviços aqui em Pouso Alegre. Você, lembre-se que tem sempre como conferir os nossos conteúdos no Instagram, arroba manducar.tm, e sugere reportagens também. E para você que quiser anunciar aqui no Manducar, traga a sua empresa, o seu produto ou serviço também para cá, a maior vitrine do Sul de Minas, no setor automotivo. Anuncie com a gente, entre em contato pelo Manduzap. Até sábado! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma